Nunca drinque com alguém que não tem medo de ficar sozinho. Sempre me intrigou a força interior daqueles que não temem a solidão. São pessoas que encontram paz e plenitude em sua própria companhia, sem a necessidade constante de aprovação ou validação externa. Em um mundo em que valoriza tanto a interação social e a extroversão, essa postura pode parecer estranha ou até mesmo ameaçadora para alguns. Mas para mim representa uma forma profunda de autoconhecimento e segurança em si mesmo. Quem não teme a solidão não precisa de multidões para se sentir feliz. Eles encontram alegria nas pequenas coisas da vida, na contemplação da natureza, na leitura de um bom livro ou na prática de um hobby. São pessoas que sabem valorizar o silêncio e a introspecção. Momentos preciosos para conectar-se com seus próprios pensamentos e sentimentos. E nesse processo desenvolvem uma sabedoria e uma intuição única. Evite brincar com quem não teme a solidão, pois você pode se surpreender com a profundidade e a riqueza do seu mundo interior.